Oi gente, eu sou a Fanny, te trouxe mais um react pra vocês. No vídeo de hoje nós teremos aqui as insanas mitagens em The Boys, lá do canal Vinícius TV. Finalmente eu vou estar conhecendo aí alguns personagens de The Boys, porque da outra vez que eu trouxe um vídeo aqui pra vocês, só apareceu o Capitão Pátria e o Soder Boy, né? Só apareceu esses dois, então assim. Esse vídeo aqui vai ser da primeira temporada, porém eu vi que tem na segunda, na terceira também. E aí se vocês deixarem muito like, eu posso trazer aqui a parte 2 e a parte 3 também. E aí sem mais enrolação, vamos pro react. Eu tenho fotos do segredinho sujo da Vought, o filho da minha esposa, com o Capitão Pátria. Se encostar um dedinho em qualquer um de nós, essas fotos vão sair da nuvem e vão direto pro e-mail do Ronald Fennel. Ó, já tá ameaçando, né? Que o Capitão Pátria não passa de um estuprador de merda. E que a Vought tá escondendo esse bastardinho de olhos laser. É sério isso? E já que tiveram tanto trabalho pra manter isso de segredo, eu imagino que vão querer que continue assim. Nossa, isso é bem pesado, tá? Eu não imaginava. Alô, babaca. Como posso ter certeza de que tem menos provas do que diz? Vai ter que arriscar, seu merda. Mas eu te garanto que ele vai ficar mais famoso do que aquele bebê da McDonald's do Harry. Só vou lhe fazer uma única oferta. Essa informação jamais será divulgada. E eu chamo de volta o Black Man. Negócio fechado. Deixa eu falar. Negócio fechado. Tua mulher tá a falar. Ó, esse personagem aí apareceu baixando e da outra vez. Eu acredito que ele tenha alguma relação entre o Capitão Pátria e o seu depois, será? Nada a ver. Outro personagem. Você foi o meu herói de infância. Assisti todos os seus filmes centenas de vezes. Eu nunca. Você era o único quase tão forte quanto eu. Amigo, você se acha forte? Tá usando uma capa. Você não passa de uma imitação barata. Eu também acho, né? Ele provavelmente foi inspirado em um super-herói bem conhecido. Nossa, tá muito alto. Não, 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 não. Você provavelmente vai ser ótimo. Eita, que começou a luta. Nossa! Quebrou ali a parede. Ó, segurou-se o The Boy. Que força, hein? Ah, dessa vez o Capitão Pátria ganhou, então. E depois? O que aconteceu, será? Eu cheguei até a ficar um pouco preocupado. Oi. Do nada. Nossa! O que que você fez? Nivelei o jogo. Ah, ah, ah. Voltou pro zero. Ele apareceu só pra isso, então? O que foi? É sobre aquela história ainda? Puta que pariu! Pode chorar à vontade. Eu não tô nem aí. Eu também me ferrei quando eu cheguei aqui. Tá legal? Além disso, você tava caidinha por mim, lembra? Isso não te dá direito nenhum. Você não tinha o direito de fazer o que fez, seu babaca. Vai, vai calando essa tua boca. E ele fez? Vai enfiar algum peixe nela? Eu vou espalhar por aí que você é maluca. Eu conto pro Capitão Pátria. Não vai não, porque eu andei perguntando e você não é o número dois coisa nenhuma. Você é só o carinha dos peixes. Todo mundo te acha uma piada. Eu principalmente. Eu ainda não acredito que caí na sua conversa. Cala a boca sua. Se eu gostar com o Pedro aí de novo, eu queimo esses seus olhos. Olha o olho dela. Tá entendendo? Olha, já é o quarto personagem que tem o poder nos olhos, né? Parece ser forte essa daí. O translúcido é o que? É o que é o... Aquele que some, né? Desaparece. Tá, ele não cumpriu não, tá? Não cumpriu. Que isso? Que isso? Que mulher perigosa. Eu acho que ela é pior do que o Capitão Pátria, tá? Pediu ser aliada, né? No final. Vai por mim, garoto. Todo mundo tá atrás da gente. Todo mundo, todo dia. Não, 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 não. Você tem PTSD. Você tem PTSD e você tá doidão pra cacete. Tá legal? Talvez não seja o que você está pensando. Meu Deus, uma freira do nada. Uma freira. Se tem uma coisa aqui, eu sei. Morre, meu filho, tá louco. Meu Deus! Um ser humano. Olha, ele tava com o pé na dela. Ah, puta que pariu. Não. Brincadeira de exercício, não dá, não. Em primeiro lugar, não tem nenhum trauma. Vai se fuder. Em segundo, é isso que eu tô falando. Isso é ser soldado. Olha, ele não é do bem, não. Eu achava que ele era. Eu também não sei o que essa freira fez, né? Mas ele não tem pena, não, de matar ninguém. Será que eu preciso te lembrar do vídeo do Voo 37? Mete bronca. Divulga ele. Bota lenha nessa fogueira. Tipo, claro... Aquele vídeo lá que falaram no início. Mas depois, eu não vou ter nada a perder. Primeiro, eu destruo os centros nervosos. A Casa Branca. O Pentágono. Depois, qualquer capacidade de defesa nacional. E depois, a infraestrutura crítica. Como celulares, internet, esse tipo de coisa. Eu acho que depois... Nossa, mas ele é muito poderoso mesmo, hein? Que ela tá falando assim? Luz Estrela. Eu prefiro ser amado. Mas se vocês tirarem isso de mim... Bom, ser temido também, tem o menor problema. Nossa, que debochado. Toma, 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 toma. Porque eu sou o Capitão Padre. E eu posso fazer o que eu bem quiser. Nossa. Será que eu posso entrar? Eu fiquei com medo. Cadê o Ryan? Ele tá na avenida do Vai Se Foder, no número 171. Quer caneta pra anotar? Ele não quer responder. Você tem que acreditar em mim. Quanto foi que os russos te pagaram? Não pagaram. O quê? Eles não te pagaram nada. Eu te amava. Todos os anos em que me queimavam. E que me injetavam com veneno. Ah, eu vi uma cena assim. Você chegar pra me salvar. Porque eu ainda te amava. Ah. Eu não te amava. Eu odiava você. Todos os odiavam você. Mais uma coisa que aquela outra falou? Nossa, mas esse povo aí, hein? Não tem amor a ninguém. Meu Deus. Essa menina aí é muito forte, né? Eu não te amava. Eu não te amava. Eu não te amava. Sabe que eu preciso de 30 mil calorias por dia. Talvez quando você ainda corria, sim. Mas agora você só come por compulsão. Fazendo a gente parecer ridículo. O homem mais rápido do mundo. Você é uma piada. Nossa. O que você disse? Nada. Fala na cara dele agora. Desculpa, merda. Desculpa, foi sem querer. Você arrependeu. Mas fala! Ih, o cara derramou tudo no chão. Nossa. Quase me deu nas calças. O cara é mal, né? Oh, aquele outro lá apareceu em uma série de vampiros. Ah, isso daí não é de ter voz, não? Chilo não é marra. E aí, Marquinhos DJ? Faz o sample de guitarra. Eu tô sem certeza que eu não tô com essa música na série. Faz o sample de guitarra. Produções e mixagens. Tá terminando muito rápido, filhinho. Pelo que eu percebi, nenhum deles realmente é bonzinho, não, aqui nessa série. Todos eles são bem cruéis. E a maioria não tem amor, né? Pelo próximo. Eu achei que esse vídeo aqui terminou bem rápido. Então, claro. Eu vou querer trazer a parte 2 e a parte 3 também. Mas só se vocês quiserem, tá? Então deixa aqui nos comentários se vocês apoiam essa ideia. Deixa o like se você gostou desse vídeo. Se inscreve no canal. Vou ficando por aqui. Tchau!